Se a gente quer resultado, nós temos que lutar, não adianta, nada vai cair do céu, nada cai do céu, fé nasce é do chão, acho que a gente inverteu as coisas né, a nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo, é aqui que Deus floresce, Deus é igual semente, floresce é no chão, essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito, mas é aqui ó, é pisando nesse chão que a vida acontece, a força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim, ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar, Eu, estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho meu esforço nessa história, tenho, mas eu, é dom de Deus em mim, eu faço a minha força, quer passar no vestibular, estuda, não tem essa história, ó padre, reza para mim, não vou rezar não, se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento, Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça, ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular, faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom, é aquilo que a gente fala, sempre, nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois que fizermos tudo o que nos foi possível, Agora tem um outro detalhe, ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil, não sei que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda, Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção, se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades, ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução, Tem gente que só enxerga o problema, aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema, e aí não tem olhos para encontrar a solução, E aí depende de como nós interpretamos a vida, tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema, e acaba se tornando uma fonte de problemas, Porque não está disposto para soluções, tem gente que não sabe viver sem um problema, no meu livro que eu vou lançar, tem uma personagem interessante, Que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doenças, o sonho da vida dela é ter um plano de saúde, A alegria dela é receber um exame em que ela está precária, a alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, Essa é a pedra na visita, tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim, Mas não pode ser assim minha gente, esse espírito pessimista, só nos faz ver o lado negativo das coisas, pelo amor de Deus, Você tem que ser um pouco mais otimista, você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas, Outro dia eu recebi um e-mail, muito interessante, dizem que tinham duas crianças brincando no gelo, E de repente, o lugar em que uma delas estava, quebrou, e ela caiu e ficou presa ali dentro, E a outra criança, no ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, Retirou o seu patins e começou a quebrar, aquela outra parte lateral, para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro, E com muito esforço aquela criança conseguiu, milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela, Que ela conseguiu, mesmo não tendo força suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins, E quando chegou, o adulto, né, que viu a situação, não acreditou, e foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim, Como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim, é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia, E é interessante, quando nós estamos diante de uma situação difícil, É muito natural que outras pessoas tomadas por um espírito de porco, venham e dizem, Você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não, não é? E sempre tem um assim, eu não falei, eu não sei não, eu estou achando esse negócio, não vai dar certo não, Sempre tem um espírito de porco pronto para julgar uma frase destrutiva, que vai desanimar, Mas não, se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós, De um jeito que a gente não sabia que tinha, Então minha filha, às vezes, tudo, tudo, tudo está tão difícil, não, não é bem assim, É que nós olhamos tudo de maneira difícil, não é que tudo está difícil, É que nós olhamos tudo de maneira difícil, não pode ser assim, Nós podemos ser um pouco mais otimistas, dificuldade existe na vida de todo mundo, Elas estão por toda parte, Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença, Ah, são 5 mil pessoas para 5 vagas, não fique preocupada, viu? 90% destes 5 mil que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou, Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, Porque a maioria é mais ou menos, A maioria está vivendo mais ou menos, a maioria está fazendo mais ou menos, São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa, São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério, São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia, São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, Nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, Porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer, Estão sendo pessimista? Não, é só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, A maneira como eles estão se preparando para a futura profissão, E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando, Porque você não tem o direito de ser mais ou menos, não tem, A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, É a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje, Você que é padre sabe muito bem, O quanto que você é exigido nos dias de hoje, Você precisa ser um homem de sabedoria, Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade, Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás, não dá, Nós precisamos correr atrás da qualidade, Ninguém está fora disso, Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade, Você que é médico, você que é dentista, Você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar, Para você continuar de pé no mundo de hoje, Hoje nós estamos no tempo da competência, e não é problema, Isso tem que nos motivar para a gente querer, Reconhecendo, ainda que seja o mínimo, O mínimo dentro de nós, Nós merecemos cuidar desse mínimo, Chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, A aumentar cada vez mais as nossas possibilidades, E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, A gente tem que aprender com ela, Ela não tem que nos desanimar, Mas muito mais que a qualidade profissional, Antes dela, É a nossa qualidade humana, Muito mais que um bom médico, Você precisa antes, Ser um bom pai, Ser um bom filho, Ser um bom irmão, É isso que faz verdadeiramente, A felicidade vir a acomodar-se dentro de você, Não adianta você se realizar na sua profissão, Se você não se realiza como pessoa, E é disso que hoje nós estamos falando, É desse aperfeiçoamento humano, E na faculdade da vida, A gente aprende o tempo todo, Não tem nenhum professor, A nos ensinar a ser pai, A nos ensinar a ser irmão, Não, É olhando nos olhos de quem a gente ama, Que a gente vai descobrir, A medida certa, O aprendizado de cada dia, Para que a gente possa ser, O ser humano melhor no mundo de hoje, Chega de gente ruim, Chega de gente incompetente como pessoa, Chega de assassinos, Chega de ladrões, Chega de mentirosos, Vamos dar qualidade a esse mundo, A começar por você, Não importa de como você tenha vivido, Até o dia de hoje, A palavra de Deus para nós, É sempre otimista, Deus continua vendo valores, Em você, Deus continua acreditando, Que o seu coração pode ser melhor, Deus continua acreditando, Que aí, Neste coração, Muitas vezes marcado pelos fracassos, Existe uma vitória, A que você pode chegar, Basta você não desistir, Motivação cristã, A Deus, Toda glória, E louvor.